Devemos adorar Yeshua Ramachia como Deus? Sim ou não? Esta é uma questão que chegou até mim através da Katiane Cardoso. Ela fez essa pergunta muito sincera. E eu, com toda a minha calma e paciência, pelos meus longos anos de barba branca, estarei explicando para vocês. Epa, que pá errado. Minha esposa, Dona Miriam, fez um kipa novo, bonito. Falei para ela que eu ia ficar parecendo um cara que escuta reggae. Nights Uts, reggae power, chego. Reggae power, chego. Mas, está tudo certo. Presente da Maria, da Miriam, 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 mulher de Deus, minha também. Então, vou estar explicando. Inicialmente, muitos, muitos judeus de Shopee, né? Não é nem judeu. Permita-me fazer uma correção aqui. Judeu que é judeu, tenta passar despercebido. Judeu que é judeu, ele evita confusão. Porque, como eu já disse, judeu é odiado se ele faz o bem, se ele faz o mal ou se ele não faz nada. Então, judeu, ele vai passar invisível. Ele não vai sair dizendo aos sete cantos do mundo, Ai, eu sou judeu, me adore. Judeu é cabreiro, ligeiro, tamando ar no esperto. Ligeiro, por quê? Porque ele sabe. Se ele falar, eu sou judeu, tem um alvo bem grande nas costas dele. Sempre vai ter alguém querendo matá-lo, persegui-lo, judiá-lo. Inclusive, a palavra judiar vem disso, né? Pegar judeus e perseguir, né? Judiar. Judiar. Mas, o que que acontece? Tem uns, 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 uns chopinzeiros, os chopinzeiros, que gostam de dizer que a trindade é falsa, que não sei o quê, que é um negócio meio louco, tá? A gente pode dialogar sobre isso futuramente, mas devemos adorar Jesus ou não? Outros vão preferir que diga Yeshua, porque Jesus é um nome grego, blá, 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 imbecilidade de gente ignorada. De gente que, mal sabe, nunca pegou uma Bíblia na mão, essencialmente. Ou um léxico, ou fez um estudo aprofundado sobre a língua grega, sobre a língua aramaica, sobre a língua hebraica, e por aí vai. Então, primeiro vamos usar o texto bíblico em si, né? Vamos usar o texto bíblico em si, se podemos adorá-lo ou não. Aqui. João 10. João 10. Vamos começar do verso 30. Eu e o Pai somos um. Então, nesse momento, Jesus, João 10, depois pegue um contexto todo, e ele, e vocês vão entender melhor. Eu e o Pai somos um. Então, aqui, Jesus está dizendo assim, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram outra vez pedras na mão para o pedrejar. Por quê? Respondeu-lhe Jesus, tenho-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas me pedrejas? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? E eu disse, e sois deuses? Por isso, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Bem, nós temos algumas questões aqui, que é interessante. Nós temos a expressão filho de Deus. Filho do homem e filho de Deus, dentro do hebraico, o termo ben, se ele for usado de maneira adjetival, de maneira como um adjetivo, ele serve como, ele vai servir como, como, vou dar um exemplo. Filho da rebelião, no hebraico, é traduzido no português como rebeldes. Filhos da ira, é traduzido como irado. Filho de Deus, divino. Filho do homem, humano. Filho do homem, é interessante que o termo filho do homem, muitas vezes é usado para se referir ao profeta. Mas também, às vezes, ele é aplicado, no caso de Jesus, à sua humanidade. No caso, quando Jesus se faz ou diz, eu sou filho de Deus, ele está dizendo assim, gente, eu sou divino. No entendimento dos judeus, por isso que eles queriam apedrejá-lo, ele está dizendo assim, eu sou divino, eu sou de Deus. E é interessante que o evangelho de João, capítulo 1, ele coloca, falando que Jesus, ele tabernaculou, que a divindade encarnou em carne, né? A divindade encarnou no corpo humano. Então, ele tabernaculou, isso que é nul, sim. Ele tabernaculou, ele estava entre nós. Então, Jesus é um ser divino, que entra num corpo humano, podemos assim dizer, na concepção, e que cresce como ser humano. Então, ele era 100% humano, mas ele tinha essa questão. Não é à toa que ele é chamado de monoguenês. Monoguenês, no grego, ele é aplicado ao único de sua espécie. Não é filho único, mas sim único de sua espécie. Por quê? O Messias, no caso aqui, o próprio Jesus, ele é uma união entre a humanidade caída e a divindade. Entende? Entendendo isso, entendendo um pouco dessa questão que foi colocada aqui, quando ele se faz Deus, e aí nós vemos os próprios acusadores dele falando, quando você se faz igual a Deus, se faz Deus, ele fala, mas a Bíblia não fala, e disse, sois deuses a quem a palavra de Deus é dirigida? Ele mesmo? Então, nós temos uma outra palavra em grego, o professor Euclaíra é muito melhor do que eu nessas questões de grego, mas você tem o verbo prosknel, O verbo prosknel, ele significa prostrar-se, adorar, curvar-se. Então, você pode se prostrar perante um político, mas você não está basicamente adorando ele. Você está prestando uma homenagem nesse sentido. Então, o verbo prosknel pode ter essas significâncias em si. É o pouco que eu estudei. E o que acontece? Se Jesus é Deus, e ele mesmo afirma isso em João 10, e isso fica claro no texto, quando o verbo prosknel, S, é referido a ele, está errado? Porque quando Pedro vai se curvar perante um anjo, o anjo fala, só conserva o teu. Quando João vai se curvar perante um anjo, só conserva o teu. Mas quando as pessoas se curvam perante Jesus, ele nunca as condena. Por quê? Eu e o Pai somos um. É essa a resposta. Que isso é o ramachia. Entendeu? Esta é a resposta. Você não precisa... Assim, estou dando uma explicação aqui, usando o termo grego, o termo hebraico, e fazendo essa salada toda. Mas, tudo isso, para dizer para você que sim, o nosso Yeshua Ramachia pode ser adorado, porque ele é o libertador, ele é o redentor, ele é um com o Pai. Um. A melhor definição, a melhor definição dessa relação de Jesus e o Pai, a melhor explicação que eu já ouvi, não foi da mente, não foi da boca de um rabino, não foi da boca de um teólogo cristão, não foi de lugar nenhum, mas foi de uma música de um poeta chamado Renato Russo. Quem me dera, ao menos de uma vez, explicar o que ninguém consegue entender. Ele fala, como que o Deus, ao mesmo tempo, é três e esse mesmo? É claro que uma música poética não é para ser usada como um tratado teológico, lógico, mas ela explica muito bem essa questão. Então, para finalizar, anjos, quando os discípulos foram se curvar anjos, eles falaram, não, só conserva o teu. Mas quando pessoas se curvam perante a Jesus, ele nunca os condena. Nunca, nunca. Eu não me lembro de ter lido na Nova Aliança, na Nova Aliança, nada sobre isso, sobre Jesus ter condenado alguém que o adorou. Alguém que se prostou perante ele. Nós sabemos que Jesus, perante a sociedade, não era um político. Nós sabemos que Jesus, perante a sociedade, ele era um profeta. Alguém encarado pelos outros judeus como um profeta, mas quando ele fazia alguma maravilha, todo mundo já sacava. O Messias. Eu e o Pai somos um. Veja que nenhum outro profeta falou isso acerca dele mesmo como Pai. Somente Yeshua Ramachia. Somente ele. Se tiver algum outro profeta que eu e o Pai somos um, eu e Deus somos um, sim, é só comentar aqui que eu estarei disposto a ouvir. E tamo junto. E não me venha, ai, mas o judaísmo... Calma, calma, calma. Calma. Vai com calma. Porque, de qual judaísmo estamos falando? Do judaísmo atual? Ou do judaísmo de dois mil anos atrás? Aí, é uma outra conversa. Um abraço. Moré Azar à disposição. Se gostou desse vídeo, se inscreva. Deixe seu comentário. Deixe sua doação. Ajude nós aqui do Ministério Bnei Shalom. Bom dia do Shalom. Ministério Bom dia do Shalom. A gente precisa de dinheiro para comprar livros, como para turá, como para tanar, como para manuscrito hebraico, ou aramaico, tudo isso para trazer mais informações para vocês. Então, por favor, se puder fazer sua doação, será muito, muito bem-vinda. Um abraço. De Moré Azar. E fui. De Moré Azar. De Moré Azar.